Bairro São Sebastião, município de Criciúma, rua Rosa D'Agostin Pazzini. Perceba que o asfalto que foi colocado foi só até ali, né? Por que que não veio mais? É isso que a comunidade está indagando, está perguntando. Por quê? Tá difícil aqui para os moradores, tem até uma fábrica aqui próxima também, tem algumas pessoas que trabalham na área comercial aqui também, tem algumas salas e o pessoal está passando por muitas dificuldades nesse local. Quando chove, é o problema que os buracos vão ficando cada vez maiores, né? Tem uns locais aqui que tem umas verdadeiras crateras, onde pessoas inclusive já tiveram aí pneu estourado, enfim, aquele tipo de problema que infelizmente é muito comum hoje em dia. Quando não chove, aí o problema realmente é que faz sol e a poeira sobe. E como sobe? Atrapalhando a vida dos moradores aqui desse local. A gente está mostrando para vocês só um pedacinho desse problema de fato, que é um problema muito sério e tem uma moradora aqui para falar comigo. Há quanto tempo você mora aqui e convive com esse problema? Há nove anos. Nove anos. E qual é o problema que vocês passam aqui nessa rua? É a nuvem de poeira, que quando dá uma semana de sol aqui, ninguém para aqui, ninguém caminha, ninguém faz nada mais aqui. A casa é totalmente fechada, a sinusite e a renite é imensa. Então, eu quero uma resposta do prefeito para ver o que que... Porque o começo que a gente comprou aqui era da Fontana. Eu não sei se é problema da Fontana, porque a gente já ligou para lá e eles disseram que o problema é com a prefeitura. Era um loteamento aqui que foi comprado. Era um loteamento, é. Daí eles vêm aqui e passam só a patroa, só raspa. Daí quando raspa aqui, a poeira aqui é imensa. Lá para lá, porque fizeram só um pedacinho do posto, né? O asfalto, você disse. O asfalto, um pedacinho só do posto, que favoreceu só o posto. E nós aqui estamos esquecidos. Tem que ficar com a casa fechada e não dá para deixar aberta quando é sol. Sempre fechada. E o meu filho tem asma, quando eu tacar asma nele... Essa poeira toda atrapalha. Atrapalha muito. Só piora? Só piora. Quando você liga lá na prefeitura, então o que que eles dizem? Eles dizem que vem raspar. Eles vêm, traz a máquina, raspa, tira todo o excesso aqui mesmo, que eu tenho que cavar, porque eles vão tirando tudo e não coloca material. É só raspa. Aí não adianta, porque tempos depois acontece o mesmo problema. Mesmo problema. A poeira, quando chove os buracos... Vai piorando o buraco, né? Vai piorando. Tem carro aqui que passa em alta velocidade quando é dia de sol aqui, quando eles passam a patroa, raspa a poeira mesmo, sim. Eles não respeitam. É isso que os moradores então querem. Uma resposta aí por parte da prefeitura. Lote aqui que foi comprado. Essa moradora que nos solicitou aqui, que nos chamou, ela comprou aí há cerca de quase 10 anos, já passou de 9 anos que ela comprou esse lote aqui, deu uma construtora, segundo ela, e a rua está assim dessa forma. Ela liga para a prefeitura, a prefeitura vem, arruma, só com uma medida paliativa, né? Eles só vêm e fazem a raspagem. Aí, infelizmente, isso não é suficiente, porque conforme você conferiu nas imagens do Jean Kleber, o problema aqui é muito sério. E a outra situação que ela comentou, né? O asfalto, o problema é que ele só vem até aquele pedacinho, né? Ela quer então que a prefeitura possa vir aqui com um projeto para de fato arrumar essa rua, acertar essa rua. A gente entende, sabe que esse não é um problema exclusivo aqui desse local, né? Tem vários outros locais aí em Criciúma e em toda a região que precisam, claro, de um asfalto, de uma lajota, mas uma medida um pouco mais firme aqui para essa rua, especialmente, é o que é necessário de fato, porque os moradores estão sofrendo bastante com os buracos, com a poeira, ela tem sinusite, tem um filho com asma, e a poeira sobe, não consegue manter a casa limpa. Esse é o problema que os moradores aqui no bairro São Sebastião estão passando e a gente pede aí um pouco da atenção das autoridades para que deem uma olhada com carinho. No mínimo, né? Se não for possível ainda nesse momento fazer a lajota, colocar aí o asfalto, no mínimo, que possa então vir com uma máquina aqui e colocar material para pelo menos cobrir esses buracos aqui, porque tem buracos realmente que estão cada vez piores, né? E vir apenas raspar, aí não adianta de nada para os moradores, porque o problema, ele continua. É mais uma matéria de comunidade que colocamos na tela da RTV.